Salve, salve galera, trazendo mais um desafio aqui pra vocês Mobilias de pedadas Mobilias é essa espécie de marreca aqui, solado, nem depenado Vê se eu consigo levar ela pro raso ali Afundou, já era Tá aí, desafio concluído Localização fica aqui, eu vou em Gila O poste de viagem mais próximo é Tramberry Valeu